Eu não tô sem arma de perto. Tem cara aqui, eu acho, hein? Não, era moto. Vem, a moto ou tem cara aqui? Não, eu pulei no pneu aí. Que que é aquilo ali, ali em cima ali? Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Sabia que tinha cara ali, véi. Na casa, né? Matei. É. Boa. O nome do cara é o cego. E o cego, man? Não, não sou não, véi. Eu enxergo muito bem, graças a Deus. Ó, vou tentar só. O atropeleu um ciclista. Aí o dono da padaria viu, o vizinho viu, e o padeiro viu. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Se eu não me engano, beleza. Ah, e aí? E agora? Eles estavam na live, né? Ah. E aí? Mas com o Bassaraval, o Bex vai ganhar. Vai chorar. Não, calma. Que essa daqui eu tô sentindo, ó. O cheiro de vitória, irmão. Cheirinho de... O cheiro de vitória. Beleza, eu era cúmplice. Doença, véi. Não tem nada a ver ficar com o que eu tô falando. Não tem nada a ver ficar com o que eu tô falando. Tô bem, tô bem. Tô vivo, tô vivo. Tem um cara aqui do meu lado, Mafio. Do lado direito, meu. Lado esquerdo teu aí, eu acho. Ouvi passos. Ai, meu Deus, vamos ver agora. Agora eu tirei a música da intro e coloquei Hightail. Vamos ver se vai dar coisa da música. Ai, meu Deus do céu. O Venom não enviou a música do Hightail pura pra ver se vai. Não enviei, véi. Deixa eu ver, tamariguinho, não. Vai dar certo, Venom. Tô nervoso. Já começa a renderizar o 100 músicas já. Quando terminar de enviar esse DXDM, já tem o pronto. Me ajuda, Rafaelo. Me ajuda, o que você precisa? Fala pra mim. Preciso que o YouTube não bugue meus vídeos. Macumba, Saraval, o YouTube não vai bugar. Beleza, eu já acho que deu o máximo que eu consigo. E agora? Beleza, beleza, vamos ver. Ai, ai, já volto. Meu, tá travando. Você tem que estar preparado quando você vem aqui. Se você quiser chegar, você tem que sair. Sim, sim, sim. Se você quiser chegar, você tem que sair. O pior caminho dele sumiu, velho. Houve Rai Douglas. Colete aqui, Mafio, já tem? É um. Só tem um. O seu olho. Macumba, Saraval, o YouTube vai funcionar? Isso aí, galera. Tadinho, velho. O velho não tá desde uma hora da tarde tentando enviar vídeo. Já são 5 horas da tarde. Coitado de mim. Travou. Travou aí, galera. Dá, reinicia o celular. Sai e entra de novo no aplicativo. Dá F5 no computador. Voltei. Ciclador do Bex. Beleza, mano. Beleza, Rafa. Tá lendo o que sabe. Mano, é porque o meu segundo monitor é uma televisão, tá ligado? Só que, tipo, a resolução dela não é 1080. Eu que boto 1080. Então, tipo, a imagem fica um pouquinho embaçada, tá ligado? Aí, as letras, de vez em quando, ficam muito juntinhas umas das outras. Entendeu? Boa! O que que foi? Não levou copyright. Aí, mano! Caraca, eu sou muito macumbeiro. Disconjuro. Disconjuro. Dá um chute. Tá maluco. Chuta que você é macumba. Ai, meu Deus, velho. Ih, fiz macumba no meu vídeo de Minecraft lá pra capturar os árbitros, velho. Deu certo. Quantos anos o Venom tem? Venom, tem 18. 80. Peraí que eu vou soltar o vídeo, depois eu volto. Beleza, beleza. É mochila 3 aqui em cima, Mafio. Em cima dessa casa aqui que eu tô, segundo andar. Macumba, Saraval, Bex vai ganhar aí, mano. Só não enche de macumba, meu chat, não, porque senão eu vou ter que chamar o exorcista aqui. Vou ter que sair daqui a pouco. Qual foi, Cat? Amanda vem com o manto ungido dela. Caraca, Amanda vai todo dia pra igreja, velho. É aquela dali. O nego chega perto dela. Se eu chegar perto dela, eu queimo. Se ela pegar um graveto, eu chegar na praia, hein. Gravar o graveto na praia. Ah. O mar dividir ao meio. Caraca, maluco. Aquele vídeo ficou muito retardado. Velho, mas eu fiz pra isso. Entendeu? Eu fiz com a intenção de ficar retardado mesmo. Deu certo, tá vendo? Ai, esse lago me lembra... Ai, vamos pra lá, a safe é pra lá. A gente tá se afastando da safe, velho. Esse lago me lembra... Me lembra... Eu e o Veno jogando no canal, mas eu e o Manipoy. Aí o Veno fala, vamos matar o último na faca. Ah, mano, sempre. Sempre que acontece isso, o cara mata todo mundo, velho. Também sou da igreja, só que deu um tempinho. Não pode. Não pode. Minhas aulas começam hoje. Ah, você estuda de noite, Cat? Trabalho de manhã, você estuda de noite, né? Um minuto pro Tenta Só Morrer. Que isso, cara? Morre não. Morre sim, Tenta Só. Tira, morre não. Ai, meu Deus. A voz do MyFood tá baixa. Não é essa que o MyFood tá falando baixo mesmo. Não tô, não. Quando eu falo assim, eu falo na frente do meu editor. Da... 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 Da microfone. Aumentei a voz dele, galera. O que é agora? Tá muito alto? Aí você tá gritando, Demência. Ah, foi mal. Beleza. Vou falar um pouquinho mais baixo a partir de agora, beleza? Tá ok. Olha, Steven Clash. 150k de like. Aí, aí que eu gosto, irmão. Falta pouco pro 1 milhão, hein? Tá só 750k. Deixa eu concentrar aqui, galera, porque... Aqui provavelmente deve ter cara. Não, se bem que tem 24 vivos só, mano. O que que houve, velho? Tá ranked o bagulho. Eu espero. Não, tá ranked. Eu sei que tá ranked. Só que como é que só tem 24 vivos? Vamos jogar. E ir escondendo. O Venom foi soltar o vídeo, galera. O Venom não tá mais entre nós, não. É que geralmente... Quando o vídeo... O Venom fala assim. Vou soltar um vídeo. Toda vez que eu vi isso, ele falando que ele vai cagar. Então, galera. Tá vendo? Novidade aí que vocês não sabiam. Foi soltar um vídeo grande. Daqui a pouco vocês... Notificado. É, deve. É, ele se mutou. Ele se mutou, ele se mutou. Não. Ah, fez a piada à toa. A força é pra lutar e pra vencer. O amor nos... Sempre. Eu saí e entrei do Discord. Eu saí e entrei do Discord. Sua voz tava travando. Mas eu fui pra 50 de ping aqui e voltou pra 17, mano. Tô falando, cara. Eu preciso de um patch de memória urgente, velho. A minha voz também tá travando, velho. Mas eu acho que alguns textos... O que eu deveria usar? Beleza, eu não entendi nada. Ai, velho. Chegou o vídeo do Venom. Tá com quantos kits aí? Tem um kit aqui dentro. Um, nove. Caraca! Ah, mas tô no médico, pô. Tô no médicozinho, então. Chega aqui, então. Eu queria uma X4, velho. Só uma X4. Beleza? Hã? Beleza. Só quereria uma X4, mano. Mês que vem eu não vou mais conseguir acompanhar as lives. Tem cara aqui! Em cima do telhado, em cima do telhado. Tô vendo. Tem dois, tem outro, tem outro. Batei um. Easy, meu amigo. Achei a X4 que eu queria. Opa, peguei a VSS sem querer. Tá tirando em queim? Acho que vou trampar com a minha vida. A Bete já faz parte de mim. Aí, velho. Queria outra granada. Granada ganha o jogo. E aí, velho. Não! Perdi muita vida. Ah, 4 de vida. Tá bom. Nas nossas costas aqui, Rafa. Tô vendo, tô vendo. Tem dois, tem dois. Outro lá atrás, lá. Tem 90. Tem dois aí, mafio. Tomou 66. Como eu queria tomar granada agora, velho. Ai, meu Deus, o amigo dele. Ele já tomou muito dano, Rafa. Ah, que beleza o jogo. Tem cara do outro lado, que tava atirando. Tô me curando, tô me curando, tô me curando. Aham. Qual posição, velho? Na casa, em 105. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem dois naquela casa lá, tem dois. Supressão pra avançar. Derrubei um, o outro tá na janela. Ó o gás, ó o gás. Desceu um. Tomou o HS já. Desceu, ó. O outro vai descer. Matei um. Matou outro? Boa. Matei. Beleza, Rafa. Vou pegar o que você quiser, aí. Vou ter igual um idiota, velho. Tá aí pegando uma porra de coisa que eu não precisava. Só peguei munição. Só peguei dois packzinhos de munição, pô. Só queria só um attachment ali. Não peguei a parada. Porque ficou mexendo. Ai, tô safe aqui, velho. Tem um cara aqui em cima. Caraca, mano. Cadê? Subi aí. Ai, meu Deus do céu. Tô longe. Ele tá ali em cima. Matei, 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 matei. Eu não tô sem arma de perto. Tem cara aqui, eu acho, hein? Não, era moto. A moto ou tem cara aqui? Não, eu pulei no pneu aí. O que é aquilo ali em cima ali? Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Sabia que tinha cara ali, velho. Na casa, né? Matei. É. Boa. O nome do cara é o cego. E o cego, man? Não, não sou não, velho. Eu enxergo muito bem, graças a Deus. Preciso de medkit. O cara tinha dois, graças a Deus. Depois me chama, beleza. Grazi. Tá meio travandinho, velho. Tem que avançar, Mafio. Vamos avançar aqui pela direita aqui, porque tem uma pontinha numa casa dentro da safe ainda. A gente pode pegar ela. O que você acha? Aham, bora. Com duas balas de lança. Beleza. O que é isso aqui, gente? Tem um cara, tem um player aqui, tem um player aqui, dentro dessa casa aqui. É dois ou um? A gente vai ter que matar eles, velho. É um só, eu acho. Saiu por trás, saiu por trás, saiu por trás. Ok, tem dois, tem dois, tem dois. Tem mais um. Esse aí. Eu acertei. Tá raminhado. Ah, a vida que ele ficou. Hipp. Não deu, não deu. Mas eu ganhei os pontinhos. Nossa, eu ganhei 53 pontos. Beleza. Easy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho